Meus amigos de todo o estado, eu tive acesso com total exclusividade ao depoimento desse homem do policial penal, a polícia civil, a delegacia regional de Itabaiana. Ele afirmou que estava voltando do trabalho do Copecã em um ônibus intermunicipal, parou na rodoviária aqui em Itabaiana, estava esperando a esposa vir de Nossa Senhora da Glória e pegar a motocicleta que eles sempre deixam ali no centro. E aí a esposa estava demorando e ele ficou sentado no banco esperando a esposa chegar. Quando esse homem, junto com a namorada, passou e o homem disse, qual é, o que você está olhando para mim? Quer tomar um tiro não? Segundo o policial penal. E aí ele ficou quieto e deixou o homem seguir. O homem seguiu subindo aqui a avenida Pedro Garcia Moreno. O que foi que aconteceu? O policial segue o relato na polícia dizendo que ele decidiu pegar a moto e ir numa padaria ali no bairro Rotary, a padaria de um amigo dele. E aí quando ele foi fazer a curva, ele viu esse indivíduo e que o indivíduo teria atirado contra ele. Segundo o depoimento do próprio policial penal. E que ele estaria de certa forma com medo porque a tatuagem desse homem era parecida com a tatuagem de um ex-presidiário. Parece com a tatuagem no pescoço, enfim. E ele disse que poderia se tratar de um presidiário e ele estaria ali de certa forma receoso. O que as imagens mostram aqui pra você, põe tela cheia, é que o policial penal ele vem na motocicleta e ao que parece ele já vem na intenção de enfrentar esse homem de frente. Porque ele não faz a curva para entrar na rua, ele para a motocicleta na calçada, na esquina, entre as avenidas. E aí teria aí agora uma incongruência do seu depoimento com essas imagens. A polícia trabalha para identificar e localizar esse outro envolvido. Vamos acompanhar o caso aqui na TV Etnet, hein?